Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fone Coloxifone, hoje está começando mais um vídeo do canal Vamos iniciar nossa série de 30 dias de Outlast Eu vou terminar o jogo em menos de 30 dias? Vou demorar mais de 30 dias? Isso a gente só vai saber jogando, né? Mas eu confesso que eu acredito que eu consigo terminar bem antes de 30 dias, eu acho, não sei Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Até onde eu sei o jogo não é curto Mas vamos lá, novo jogo, está em português, bonitinho, certo? Então vamos lá, vamos ler, né? Outlast contém violência intensa, sangue, conteúdo sexual gráfico e linguagem forte Aproveite, aproveite, né? Tudo bem Você é Miles Upshur, Upshur, acho que é assim que se pronuncia Um repórter investigativo com a missão que está a ponto de conhecer o inferno na Terra Sempre pronto a se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Monte Massive Fique vivo o quanto puder, gravando tudo Você não é um lutador Para vasculhar os horrores de Monte Massive e expor a verdade Suas únicas escolhas são correr, esconder ou morrer Ou seja, no Resident Evil, para quem lembra aí na série passada, eu poderia matar, né? Tinha uma arma, né? Aqui não, eu só posso correr e me esconder É igual o Daylight, para quem lembra do Daylight que eu gravei Primeiro jogo de terror do canal, Daylight Esses jogos assim são horríveis, mano, é susto atrás de susto Mas vamos lá, vamos continuar Beleza Mas esse aqui está em português, o Daylight estava tudo em inglês, então O jogo está em português, olha que bonito, que legal, que bacana, que da hora Opa Sempre vocês podem ir lendo aí, tá? Aqui, um monte de maçã Passive manicômio, está escrito ali Asilo, aliás Beleza Estou no meu carrinho, que bacana FM 107, está na Jovem Pan Vocês podem ver, o que eu faço agora? Ok, desliguei o carro, maravilha Ok Opa, minha câmera E uma pasta Uma pasta Vamos lá Tc setembro de 2013 De blá 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 Vários números ali, é um e-mail Tá para mim, né? Que é Myleschup Arroba gmail.com Assunto Dica Barra atividade ilegal nos sistemas psiquiátricos Murkoff Atividade ilegal Já é merda, vai não Você não me conhece Tenho que fazer isso rápido Eles podem estar monitorando Eu fiz uma consulta de duas semanas nos softwares Das instalações no sistema psiquiátrico Murkoff Em Monte Massive Eu estou invadindo todos os tipos de acordo De não divulgação agora E é sério Fodam-se esses caras Tá, ele tá puto, tá? Coisas terríveis acontecem lá Não entendo isso Não acredito em metade das coisas que eu vi Médicos falando sobre terapias do sono Indo ainda mais profundo Achando que uma coisa estava esperando eles na montanha Pessoas estão sendo machucadas E Murkoff está fazendo dinheiro Isso precisa ser exposto Eita porra Eita porra Eita porra Ok, peguei Minha pilha Aqui a gente usa uma câmera, né? Beleza Bonitinho Olha que legal Ele deu um zultar Ele que tá dando o zulto Não sei ou não Ah, tipo visão noturna Bacana Tá Eu quero controlar Posso controlar o jogo? O jogo não deixou eu controlar ainda Só no início Que eu tinha que ficar olhando pro lado Eita Olha o manicômio Agora eu posso controlar Os objetivos são atualizados Em caderno de repórter Eu aperto o tab Contendo suas notas N E documentos recolhidos J Então tab Aí eu vejo minhas notas Beleza Volta Documentos Ok Nossa, a sensibilidade tá muito alta Caralho Bom, vamos lá Tem alguma coisa Não entra aqui dentro não? Ah, tá Eu abaixo? Como é que abaixo? Ctrl? Ah, tem que... Ctrl eu abaixo Beleza Essa CPU aqui é um i3 Da quarta geração Né Então a gente já pode finalizar o jogo por aqui Porque era isso que a gente queria saber Né Beleza Nossa Eu acho que a sensibilidade tá um pouco alta Não sei se vocês concordam comigo Olha os corvos jogando lá É um cenário bem creepy mesmo, né? Beleza Tem uma porta aqui Para abrir uma porta rapidamente Pressione o botão esquerdo do mouse Para abrir a porta Tá Para usar sua câmera Pressione o botão direito do mouse Ah Evento registrado Acione uma nota do seu caderno Pressione para ler Manicômetro muito massivo Então é isso que eu queria comentar pra vocês Se vocês querem que eu leia todas as notas Que é legal pra entender a história Entendeu? E por incrível que pareça Eu acho que muitos acreditam que não Mas se você Ter a paciência de prestar atenção na história O jogo fica muito mais interessante Entendeu? Ainda mais um jogo de tempo Então Para esse primeiro vídeo Eu vou ler todas as notas, tá? Começo a me sentir mal Só de olhar para esse lugar Manicômetro muito massivo Desativado pelo escândalo de sigilo Do governo em 1971 Reaberto pelos sistemas psiquiátricos Murkoff em 2009 Sob o disfarce de uma organização de caridade O sinal de telefone celular Foi interrompido abruptamente Um quilômetro atrás Mas parece mais com um bloqueador Do que com uma simples perda de sinal A corporação de Murkoff tem um longo histórico De lucro disfarçado de caridade Mas nunca em solo americano Independente do que eles queiram fazer aqui Tinha que ser grande Pode ser que essa história seja finalmente O fim desses bastardos Beleza Eu quero saber como é que eu Como é que eu uso A câmera Noturna Para ficar noturno Tá Shift Eu corro Tô sabendo Tem várias entradas Ele deu tutorial Nem li Caraca Gente Pera aí Beleza 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 Ok Aqui eu pulo Dá para subir aqui em cima? Não Vamos logo para a entrada Tá trancado Tudo bem De repente bateu uma neblina aqui Um brilho do caramba Ok Para agachar É Tô sabendo Já descobri sozinho Descobri sozinho O brilho está salvado Vamos aqui Com a câmera ativada Você pode dar Ou ativar zoom Ah sim É isso que eu estava Querendo aprender E como é que eu uso O infravermelho Ok Vamos lá Vamos Tem uma escada aqui Vamos subir A gente tem que entrar aqui Já entendi isso Para pular Já sei Aprendi sozinho também Ok Vamos por aqui Opa bonito Para para cá Ok E aqui tem uma porta Onde a gente entra Já Visão noturna F Para F Ok A gente entra no lugar Já Já fica tudo escuro Perfeito Tem uma porta Tem uma porta aqui Vamos dar uma explorada Aqui Ok Vamos lá Para não gastar muito Segura o botão esquerdo Para abrir Nossa Eu já O makerismo Desse jogo Ele é muito complicado Complicado não É diferente Entendeu Aí Bom Mano Eu tenho que ajeitar a acessibilidade Na moral Está muito alta a acessibilidade Espera aí Eu acho que agora melhorou Eu acho Mano Que susto Onde que uma televisão Faz esse barulho Ligando Nunca Ok Eu queria explorar Para ver se eu acho Documento Alguma coisa Mas eu acho Que eu só tenho que ir Então vamos lá Nossa O mecanismo Desse jogo É muito diferente Dos outros Ok Vamos lá Ok Já tem sangue aqui Já não é legal Pilha Para recarregar Eu tenho que apertar R Tá Beleza Aí já é O comando comum Do jogo Beleza Botão esquerdo Para Para o que? Ah Para fechar a porta Cadê? Não Pressiona Pressiona Ah Tá Beleza Beleza Eu vou precisar Disso aqui Eu acho Ok Nossa senhora Vai ser Vindado o jogo Tá Ainda não me acostumei Com o comando do jogo Sistema psiquiatra Morcoff Projeto Awarder Awarder Raider Raider Monte Massivo Colorado Caso número Caso número 174 Iniciário do paciente WPH Billy Billy Data da consulta 14 de 10 de 2012 Data da primeira consulta do paciente 14 de 4 de 2009 Então é um paciente antigo Paciente de 3 anos aí de consulta E data do paciente de 19 anos Gênero masculino e observação médica Doutor Cali Roussour Emotócrita Caralho Falhou novamente em separar Eritrócitos Altamente preocupante Imagem da ressonância magnética Revelou um ciclo de movimento ocular rápido Arritímico Riso no estado de movimento ocular não rápido Isso é louco Mano Eu não entendi foi nada Eu não entendi nada Não tava escrito aí Tá, eu entendi que era paciente Que... Tá Ah, para com isso, velho Para com isso Olha esses barulhos, gente Ok, não tô com medo, não Que porra é essa, velho Espero que seja um pedaço de linguiça Tá, trancar Ele trancou, obviamente que ele trancou E aqui Também trancou Ah, ele tem sangue Ele vai ter que vir aqui por cima Obviamente Aqui não dá pra vir Dá pra vir aqui? Não, não dá pra vir aqui Segura ali O que que ficou com essa música? O que que ficou com essa música? Eita porra Nossa, não sei porque esse cara me deu um susto Ok Salvando O jogo está salvando Tem uma porta aqui Tem outra porta aqui Vamos ver essa porta aqui primeiro Para correr eu tenho que ficar segurando Ah, não tá fechado Tem que ser por aqui Para correr eu tenho que ficar segurando o shift Beleza Ai, caralho Que susto da porra Tomar no cu Mano, esses jogos são os piores Tomar no cu O que pediu pra eu jogar civil Eu não vou jogar nessa merda não Olha só isso Mano, esse barulho Que barulho é esse Olha só Que isso Quem é que fez essa maldade Tá, esse cara aqui está vivo Que eu estou ligado O que que você quer? Eles mataram Escaparam Os variantes Variantes Tem que esconder Tudo bem Nossa, velho Eu acho que isso está doendo Você está vivo ainda, mano Então as coisas aconteceram agora Para sentar Ok Olha as Altas cabeças aqui Tudo bem Dá para tirar Não, fica muito escuro Pô, mano Pô, mano Que jogo é esse? Que música é essa? Que merda Que merda, gente Que merda esse jogo Na moral Está escuro aqui, gente Mano, ainda tenho que me acostumar Com o controle desse jogo Está aberto Está aberto Ok, tem uma mão aqui dentro Está se carregando Ele carrega E aí, garoto Bonito, bonito 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 Ok O que que tem ali embaixo? Não dá para ver muito bem Trancado Vou ter que me acostumar Com o comando desse jogo Está trancado aqui Trancado aqui Vamos passar por aqui E quem é você, então? Quem é você? Cara, me diz que eu tenho uma missão Ok, eu tenho uma missão Tudo bem Sangue, velho Muito sangue No objetivo Sai do manicômio Acesse o controle de segurança Para destravar as portas principais Eu mal entrei aqui Eu já tenho que sair? Nossa É esse tempo do cara saindo Já tenho que sair do manicômio Nossa senhora Está aqui, está aqui É só sair Não dá nem para sair Tudo bem Opa, tem um corredor aqui Oh, pilha Oh, olha aí Achei pilha, gente Olha que legal Quando o cara procura Ele acha Vamos ver do outro lado Vou pegar bastante pilha Ei, guarda Tudo bem Tem um rádio aqui Tem que pegar? Nossa, essa sensibilidade desse jogo é muito alta Eu dou um esbarrão no mouse Ele vira quase tudo Mas tudo bem Aqui não tem nada Só um cara mesmo Tenho que me acostumar com o controle desse jogo Os comandos ali Ok, já tenho mais uma pilha Então estou suado Bem, aqui tem Espera aí Vou entrar aqui O cara está bem vivão Mais uma nota É nota? Estou dentro É uma nota Ah, ele que escreve Ah, no caso ele que está escrevendo É ele que está escrevendo, eu acho Eu acho que é ele É ele mesmo Estou dentro Corpos por todos os lados Sangues Sangue, é No caso sangue Marcas de queimaduras Cabeças alinhadas como se fossem garrafas em um bar Corpos de cientistas de Murkoff pendurados no teto Seu emblema diz Sistema despequido Eu estou nervoso Sistemas de pesquisas avançadas Murkoff O modus operandi O modus operandi de Murkoff sempre foi de lucrar com a exploração de suportas obras de caridade Segundo eles, foda-se o terceiro mundo, mais bilhões para nossa conta corrente Como Murkoff achou que ia fazer dinheiro com um prédio cheio de pessoas loucas Tem um tipo de policial, de uma força especial Espetado com um porco em um churrasco Um porco em um churrasco Não, peraí, eu não li a nota toda Peraí, eu não li a nota toda Ah, tá aqui Diz para eu dar o fora daqui e logo em seguida morre Preferia receber esse conselho quando eu ainda podia sair pelo mesmo caminho que entrei Ah, então é isso mesmo Essas notas são ele que escreve no caso, entendi E a gente viu que aquele policial era de uma força especial Então quer dizer, já tentaram vir aqui consertar as paradas e não deram muito certo E esse barulho de água? Dá para entrar aqui? Não, está trancado Tudo bem Vamos dar uma subida, vamos explorar aqui por cima Tem para cá Tem para lá E tem ali dentro Vamos para cá Nossa, é sensibilidade desse jogo aí Será que eu devo ir por aqui primeiro? Não, vamos lá pelas salinhas Vamos pela salinha Vamos pela salinha Essas salinhas aqui Vamos entrar aqui E ver o que tem aqui Dá para entrar aqui? Não, aqui eu já vim daqui É do outro lado É aqui Aqui Isso, garoto Tem uma porta ali Vamos dar uma explorada Se a gente acha algum documento Pode ter um guarda morto aqui Sempre, né? E aí, cara, beleza? Não, não está tudo beleza Você, obviamente Deixa eu colocar a canela noturna Para enxergar melhor E aqui não faz muita diferença não Todo respeito ao jogo Aqui Eu estou procurando documento Ok Eu acho que não temos Opa, foi mal Pisei em alguém Então a posta de sangue aqui Chega a fazer reflexo Olha só Ok Opa Mais um Não, isso aqui é Isso aqui é Está aqui, ó Não, isso aqui é outra coisa Ah, eu não li A coisa toda Então depois Se vocês leem aí Se vocês quiserem Espera aí Mas o que foi exatamente Isso que eu peguei? Tá, isso aqui não foi Foi documento, então Ah, está aqui, ó Mandato de apreensão Bora ver Bora ver Corporação Murkoff Escritório Estados Unidos Mandato de apreensão Caso número Esse número aí Assunto de apreensão Centro Psiquiátrico De Monte Murkoff Sistema Psiquiátrico De Monte Massive Sistema Psiquiátrico Murkoff Parque Natural De Monte Massive Entrada 112 A Segurança Máxima De Murkoff SMM Encaminhou Uma declaração formal Por escrito Ao Conselho de Administração Pois há motivos Para acreditar Que houve Falha Catastrófica Na Segurança Do Centro de Psiquiatria Com Perigo Iminente De Contaminação Do Ambiente Consideramos que a declaração E o testemunho Apresentam evidências suficientes Para solicitar Ação urgente Por parte da SMM Que garante A emissão Desse mandato Você fica obrigado A conceder Total acesso A SMM E a todas As instalações E transferências Completas Da autoridade Aos seus agentes Ao acertar Este documento Você Ou qualquer Familiar vivo Confirma A desistência De reclamar Judicialmente Contra a Corporação Murkoff Ou suas subsidiárias Pelas ações De SMM Da SMM Ou das circunstâncias Que exigem Suas ações Livres De qualquer Responsabilidade Tá Então Porque a gente Viu a segurança Máxima De Murkoff Aí Tá tentando Meio que Se livrar De uma merda Que eles fizeram Alguma coisa do tipo Sei lá Bom Espreitar Que eu é Ah Olha só Tipo assim Oi Opa 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 Vamos lá Então Ok E você Oi gente Tudo bom Com vocês Eu vou Entrar aqui Tá Vocês estão Assistindo Uma Televisão Quebrada Com sangue Tudo bem Vocês são Amigo Eu acho Que Cara Tem uma coisa Errada Com teu corpo Aí Eu só acho Isso Essa música É muito Escrota Ok Temos um corpo Ali Aparentemente Não vivo Recolhi o cartão De acesso Perfeito Definitivamente Ele não está vivo Objetos coletados São atualizados Em seu caderno Repórter Ok Ok Olha o que temos aqui Tem alguma coisa aqui Como é que eu pego Tem uma pilha Gente Eu quero pegar Essa pilha Como é que eu pego Essa pilha Eu quero pegar Essa pilha Pô Quero pegar Essa pilha Como é que eu pego Me dá Essa pilha Rapaz Moço Moço Ah mano Mancada Eu quero pegar A pilha Eu não consigo Acho que aqui Por baixo Deve dar Licença Vou pegar aqui Sei que você Não fala mais Mas tudo bem Mas tudo bem Aê garoto Vamos lá Vamos voltar agora Mano Eu tenho certeza Que você Vai se mexer Quando eu voltar Por aí Eu não vou tomar susto Não Vou tomar susto Vou sair no tubo Logo Caguei Deixa pra correr Quando chegar perto Porque eu não Pender o fogo Vai 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 Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Meu Deus Eu morri mesmo Tu me machucou Aqui Pô Ok A gente volta Por aqui Cara Isso Bom Ali já foi Não volto mais ali Tem aqui embaixo Pra onde que eu tenho que ir mesmo Objetivo Acesse a sala de controle Se eu gostei Sala de controle É pra cá Tô ligado que é pra cá Mas Isso vai ficar Para o próximo vídeo Tá bom Espero que vocês tenham curtido O primeiro vídeo De Outlast Esse jogo de terror Já me fez gritar Já me fez gritar Esse jogo Mas enfim Espero que tenham curtido Se é o primeiro vídeo Se você tá assistindo aqui No meu canal Se inscreve pra acompanhar os próximos Muito obrigado Você que assistiu até aqui E deixou o seu gostei Certo? Aquele like sempre fortalece Sempre ajuda Sempre motiva A continuar gravando Os vídeos para vocês E é isso Eu vou me despedir De vocês por aqui Um abraço pra vocês por aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Fui